E estar no programa do Irã Tentação, pra nós é um momento muito especial, muito especial. Nós só temos que agradecer a Deus por essa rica oportunidade que a gente continua, está continuando tendo, né? E que está alavancando muito o trabalho hoje de Vandimar, motorista cantor e da mina produzida, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E hoje nós estamos nos bastidores da gravação do maior programa popular da TV brasileira, o MegaFest, dirigido e apresentado pelo Irã Tentação, exibido pela rede NGT aos domingos. Irã é um guerreiro, é um batalhador, conhecido ele há mais de 30 anos e ele também leva a mesma coisa que eu levo, que é o entendimento, dando oportunidade aos novos artistas. Só se consaga artista em qualquer área ou em qualquer tipo de serviço, você dá a primeira oportunidade. E o Fecha Popular e o MegaFest é essa linha, dá oportunidade aos novos artistas. Só assim você descobre o talento. Hoje, gravação do Banco da Fama está com mais uma grande artista, ela, Zuleide Torres, né? Que já se apresentou no palco, levantou a galera e agora chegou a hora da verdade. Muitas pessoas acompanham o MegaFest pela televisão e não sabem como que é estar aqui, não sabem dessa alegria, né? Dessa animação, desse clima legal. E fala um pouco pra gente, o que significa pra você como artista estar aqui hoje? Boa noite, meu amor, tudo bem? Bom, pra mim é uma honra, né? Mais uma vez aqui, a Brilhantano junto com todos os demais artistas no Irã Tentação. É um cara muito profissional, é um cara que abre as portas pra todos os artistas, né? E aqui a gente vem, a gente já sai. Além da gente já ser uma pessoa que fica na fama, você sai com mais fama ainda, com mais audiência, com mais seguidores, com mais popularidade. Então aqui você encontra tudo, cara. São 12 anos do programa MegaFest na televisão, inclusive hoje é Banco da Fama. Cara, como que você tá se sentindo participando, sendo convidado especial num evento como esse? Primeiramente, boa noite. Agradecer a todos vocês que fazem parte do entretenimento. Esse programa, pra mim, artista, tem uma grande importância. Não só pra mim, como pra todos os artistas do Brasil e aqueles que passam aqui. É top, maravilhoso. É desejar esses 12 anos pro Irã Tentação, toda a equipe, muita saúde, paz. Que Deus seja na frente desse projeto sempre. Pra nós é uma honra sempre estar aqui com vocês. Galera, olha o look dela. Olha só, galera, que elegância, toda brilhante. E fala um pouquinho pra gente, no seu ponto de vista, a importância dessa oportunidade que o programa MegaFest traz artistas consagrados como vocês, como também artistas que estão começando a carreira, querem uma oportunidade pra se apresentar na TV e procuram o Irã Tentação. Olha, pra mim é uma imensa... Sabe, eu fico... Eu tô até sem palavras. De tanto que é bom estar aqui com vocês. A oportunidade é maravilhosa. Comigo, com o Fandimar, o motorista cantor. E com os demais artistas que estão começando agora, né? Pra mim é um imenso prazer estar aqui com vocês todos. E agradecer a todo o carinho de todos com o Vandimar, o motorista cantor e mina produzida. Eu, como cantora, compositora, já estive nesse programa várias vezes. Eu sou muito bem recebida pelo apresentador, pela esposa do apresentador e toda a sua produção e todos que passam por aqui. Hoje, principalmente, temos artistas famosos como Cristiano Neves, Rick Batista e Busão Forró, dentre outros. E todos aqueles artistas que ainda não são reconhecidos, que estão em busca de uma oportunidade. Então, gente, venha. Aqui é uma oportunidade muito grande. Aqui dá a sua oportunidade. Então, não perca. Não perca tempo. Eu só tenho que orientar mesmo, porque eu, como já participei desse programa, eu sei disso. Todas as vezes que eu venho aqui, as minhas redes sociais expandem. Pra mim, estar aqui nesse programa é uma vitória muito grande. E é isso aí.